Vai de pessoa pra pessoa Hoje eu e Caio estávamos conversando sobre como a gente deixa coisas muito simples e interminadas E aí essas coisas ficam assim ó Aqui, falando Tem que fazer isso, você esqueceu de fazer Tipo quando alguém te dá um presente de aniversário E aí você não gosta e você quer trocar e passam meses e você ainda não trocou e já não dá mais pra trocar Ou quando você tem que consertar alguma coisa que você tem Tipo costurar um rasguinho na calça, fazer uma bainha Ou consertar a câmera Ou qualquer coisa assim que você tem que estar estragado Que está ali num canto, você não usa porque está estragado Mas você não vai consertar nunca Porque você tem que sair da sua rotina Tipo ir numa loja que conserta Que troço de vinil que eu tenho Que está estragado e não conserta de nenhum aquela merda De trolo De trolo É o tipo de coisa que não é importante o bastante pra você ter que fazer imediatamente Mas também era bom você fazer pra você ficar felizinho Mas aí você não faz E aí quando você finalmente consegue sair da sua rotina E fazer a bainha na calça que você tanto queria Parece que você ganha uma outra calça Parece que a sua vida está muito melhor Parece que você está leve Parece que tudo vai dar certo Tudo está em paz E aí conversando sobre isso Eu lembrei da primeira vez que eu fui na Flip E eu comprei um pôster da Flip E eu falei, eu só vou comprar esse pôster Porque não vai ter condições que todo ano que eu vou na Flip Eu comprar um pôster e minha parede não vai caber pôster É muito pôster, é muito grande É por isso que eu comprei balões Mas quando eu comprei esse pôster eu falei Pô, chegar em casa eu vou moldurar esse pôster Eu vou botar na minha cama assim em cima Vai ficar maravilhoso Eu vou ser cult As pessoas vão entrar no meu quarto e não vão entender que pôster é Porque eles vão falar, que é isso? Flip Eu vou falar, ah é uma festa literária que tem em Paraty Todo ano eu vou E eu vou ser rainha do mundo Isso aconteceu em 2008 Sabe há quanto tempo não é mais 2008? 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Eu tenho há 7 anos o pôster enrolado no meu armário no fundo Juntando poeira Que eu não tive a decência de levar num troço pra enquadrar aquilo Mas isso vai mudar hoje Porque hoje eu vou pegar esse pôster lá na minha casa Que teoricamente é aqui Se eu não tô entendendo, eu já também tô entendendo Eu vou pegar esse pôster E eu vou levar num moço que enquadra coisas Eu vou Vamos todos juntos Porque eu quero registrar esse momento de Uma coisa muito simples de ser feita Sendo feita E me deixando com uma alegria muito maior Do que ela deveria ser, na verdade Porque era só pra ser tipo, ah enquadra que esse pôster não vai ser Enquadra esse pôster finalmente Obrigada moço Hoje eu vou te emoldurar Ha ha, ha 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 Graças a Deus Poxa Poxa Esperar só um pouquinho Poxa Puta Nesta parede! Tcharam! O monstro da loja provavelmente vai me repreender porque eu usei esse preguinho muito fininho mas... e eu tenho certeza de que vai dar certo porque quando a pessoa tem fé ela consegue e eu tenho fé nesse quadro Hã? Success? Né não? Virou um pouquinho Acho que sim Success? Mas então qual a lógica disso tudo? Você fazer sete anos depois você fica muito mais feliz do que você faz na época, não? Porque se você faz na hora você não fica tão feliz enquanto você fica sete anos depois Claro! Ihhh! Mas também você não fica sete anos com um probleminha assim atrás da tua orelha, né? Fica tipo, caralho, que merda tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Faz o que você achar melhor! Se você achar melhor fazer imediatamente vai de signo pra signo também, né? Você escolhe o que for melhor pra você e pro seu signo Tá bem? Beijinho! Tchau! 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 Tchau!